Boa noite, meu povo. Boa noite, minhas povas. Boa noite, meu povo. Boa noite, minhas povas. Você que está nos vendo a primeira vez. E a segunda vez. Ela é a Tonha. Ouça a Tonha. Ela é a Tonha. Ouça a Tonha. Ela é a Tonha. Ouça a Tonha. E eu sou quem, Tonha? Ah, meu Deus do céu. Esqueci que ele tem magnésio. Meu amor, você é Tonho. Não, meu marido. Eu sou Tonho, hein, coisa boa. Minha gente, boa noite, YouTube. Boa noite, Facebook. Boa noite, Instagram. Boa noite, Estragão. Boa noite, Facebook. E boa noite, nosso Tube. E eu sou Tonha, ela é Tonha. E nós voltemos com o nosso. Fala que eu te ouvo. Um programa feito para os povos. Cuquei, cuquei, cuquei. Cu Tonho e cu Tonha. E aí, Tonha? Foi minha filha. E dale, Tonha. Conheci minha Tonha atrás de um muro fazendo xixi. Desculpa, meu Tonho, pois eu não sabia que tu tava ali. Eu tava quietinho lá no meu cantinho. Tonha, meu amor. Foi tão bonitinho, Tonho concentrado, fazendo cocô. Foi tão bonitinho, Tonho concentrado, fazendo cocô. No amor, não existe barreiras. Até com caganeira, nós vai arrasar. O amor, é a coisa mais pura. Até com a bosta mais dura, nós pode se amar. Foi uma leva, foi, nem se alinhou, veio correndo pra mim. Eu disse amor, lá não tinha folha, só tinha capim. Foi amor de verdade e a felicidade estava no olhar. Foi a cordia, caneca, seguindo na vida para se amar. Foi a cordia, caneca, seguindo na vida para se amar. No amor, não existe barreiras. Até com caganeira, nós vai arrasar. O amor, é a coisa mais pura. Até com a bosta mais dura, nós pode se amar. Esse é o meu amor, mas o amor de Tonha. É, de eu e de ele. Conheci a Tonha atrás de um muro, fazendo xixi. Desculpa, meu Tonho, pois eu não sabia que tu tava ali. Eu tava quietinho, lá no meu cantinho. Tonha, meu amor. Foi tão bonitinho, Tonho concentrado, fazendo cocô. Foi tão bonitinho, Tonho concentrado, fazendo cocô. No amor, não existe barreiras. Até com caganeira, nós vai arrasar. O amor, é a coisa mais pura. Até com a bosta mais dura, nós pode se amar. Foi uma leva, foi nem se alicou. Veio correndo pra mim. Foi. Eu disse amor, lá não tinha folha, só tinha capim. Foi amor de verdade. Foi. Foi a felicidade que estava no olhar. Foi. Acorde a caneca, seguindo na vida, para se amar. Foi. Acorde a caneca, seguindo na vida, para se amar. No amor, não existe barreiras. Até com caganeira, nós vai arrasar. O amor, é a coisa mais pura. Até com a bosta mais dura, nós pode se amar. No amor, não existe barreiras. Até com caganeira, nós vai arrasar. O amor, é a coisa mais pura. Até com a bosta mais dura, nós pode se amar. Boa noite, minha toinha. Boa noite, minha toinha. Eu te amo. Tu tá gostosa, meu amor. Eu sou gostosa. Muito gostosa, muito, 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 muito. Eu te amo. Não pode espalhar não, né? Eu te amo. Eu também te amo, Tonho. Tonho! Hoje é dia sabe de quem? Dia de quem? Do ator e da atora. Parabéns a todos os atoros e as atoras do mundo, do Brasil, do exterior. Do universo, do país, do estado, da cidade de Recife. E tamo falando de Recife, minha gente. É, nós tá em Recife, na Boa Vista, no bairro da Boa Vista. Recife, Pernambuco, Brasil. Mundo. Unilvel. E compartilha em Tejari, aí, minha gente. Eita. Compartilha em Tejari. E vamos, 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 vamos que vamos, né? Não, Tonho? Vamos, vamos. E vamos que vamos que já tá aqui com a gente, Tonho. Eita, eita, eita. Eu vou tirar o meu ocre de chuva. Olha, Marcelão 99, táxi aqui, arretado. Eu adoro vocês. Eita, é um cheiro. Marcelão arretado de bom. Gente maravilhosa. Olha, Eric Lucena aí ligado na gente. Eu, o McFlex ligado aí na gente. McFlex. McFlex. Olha, que chique. Olha, olha. E, Eric tá dizendo assim, tá dizendo o seguinte, dupla maravilhosa, eita. É dupla de nós dois, é? É, é, dupla de dois, tu é dupla de dois, minha gente. De nós dois. É. Eu é uma dupla e tu é uma dupla. Não, não, tô, eu e você é uma pessoa, eu sou da pessoa e mais um, mais um, dois, dois, é o que? Uma du, du, du. Ducha. Que ducha, Tonho? Ducha, é uma dupla, Tonho. É uma dupla. É uma dupla, é uma dupla. E estamos muito felizes, porque depois de um tempo de férias, nós viajamos pelos Estados Unidos, viajamos pelo Canadá. Eu não fui não. Tonho, é pra dizer que foi. Porque eles pensam que a gente é rico. Tudo rico na roça, minha gente. Ô, Tonho, não pode estar mentindo não. Que gente tá mentindo, Tonho? Eu não fui para os Canadá não. Que o Canadá dá, nós também dá. Então, se o Canadá dá, a gente dá, então, a gente demo? A gente demo. Não é, Tonho? Tonho, minha, viu? Ô, Maria, e aqui, Tonho? E aqui, Tonho? E aqui, Tonho? Ô, não tô enxergando não. Eita, lascou, então passa o dedo e abaixa que eu enxergo, Tonho. Eita. Ô, Maria. Tu não tá vendo não, Tonho? Olha, olha, Tonho. Se eu for ali, aqui a minha mão fica. Olha. Olha, Eric tá dizendo o seguinte, admiro demais esse trabalho. Eita. Parabéns, sucesso pra você também, Eric, Lucina. E aqui, olha só, Facebook tem um monte de gente. Meu Jesus do céu. YouTube. Olha aí, o povo do YouTube. Olha, compartilha em Tejari o YouTube. Compartilha em Tejari. E aí, ajuda a gente a divulgar esse trabalho, tá certo? Vai aí, vai aí no YouTube, olha, se inscreve no nosso canal, tá certo? Não, não, Tonho? No canal? É, no canal. E eu tenho canal. E eu sou a prefeita da cidade. Deixa a sua besteira. Tem o canal do Zutrub. É no Facebook. Que escreve, que escreve? É no Instagram. Instagram. Ah, tem, Maria. Pouco do Instagram. Beijo, Facebook, beijos. Josi. Olha, olha, Josi Melo ligada aí na gente. Boa noite, oi, boa noite. Emerson Montenegro aí ligado aí na gente, Tonho. Ave Maria, meu Jesus, quanta gente. Mateus e Catirina. Mateus e Catirina aí ligado na gente. Beijo, Ivan. Beijo, Brito. A gente ama esse povo lindo e maravilhoso. Oi, a Josi tá dizendo saudades. Mas vós tem mão. Que noite é de fera. Que fera viajando nos Estados Unidos, nos Canadáus, em Mostardinha, em Afogado, em Guaveira. Em Olinda. Em Olinda também. Em Olinda. Oi, Olinda, povo de Olinda. Beijos, Olinda. E o nosso fala que eu te ouvo maravilhoso, caminhando, de Josi Melo aí. Dalva de Oliveira, minha filha. Dalva, moleque. Oi. Boa noite, minha filha. Essa é Dalva o quê? Essa é Dalva de Oliveira, é a que tá viva, viu? É a que tá viva. A Dalva de Oliveira é essa que tá viva. Olha, maravilhoso trabalho de Dalva de Oliveira aí, olha. Olha, olha, divulgando a nossa cultura popular. Alexandre, o Alexandre Cruz aí ligado na gente, Tonha. Alexandre Cruz. Olha, Cleiton. Cleiton Oliveira aí ligado na gente. E vocês vão compartilhando em Tejarim. Olha, Binha, percurso aí, minha gente. Binha. Cheio pra tu, rapaz. Os povos no Facebook estão dizendo que eu tô linda. Tá linda, Tonha? Muito linda. Tonha tá linda também. Ô, eu tô enxergadinho. Tonha tá linda demais, rapaz. O meu socre. O meu socre. O meu socre. Ficou. Ficou. Ou posso falar. O meu socre. Tava bonzinho. Ou enxergando com ele e tudo. Aí eu fui andar no sol. No sol, foi. Ou o ocre ficou escuro, mas não tinha o Andy Refrec. O Andy Refrec não tinha. Tava errado. O Andy Refrec, eu devolvi o ocre pra botar o Andy Refrec. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tava andando com ele e o Andy Refrec não tava com ele. Marcelão. Marcelão, só eu que aguento isso aqui, Marcelão. Eduardo Torres. Cheiro, Marcelo. Beijo. Saudade de vocês, Marcelo, tá dizendo. Beijo, Binha. Cheiro. Ué, 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 ué. Dalma, tá dizendo o quê? Tinha de... Tinha de óculos. Tá parecendo a cantora Caixa. Caixa. Eu trabalhando com Caixa. Não. Eu não pareço com Caixa, não. Marco Lima. Aê, São Paulo, Vila Maria aí com a gente. Aê, São Paulo. Aê, São Paulo. Aê, São Paulo. Aê, São Paulo. Todo mundo ligado na gente, né? São Paulo da cachorra. Que cachorra. São Paulo terra boa. Que cachorra, Tônia. É da garoa, Tônia. É quem? Tônia acostumada aqui na casinha da gente sempre. A casinha da gente é bem simples, não é, Tô? É. Nenhuma casinha de fundo pro quintal. Que tem a roça da gente, né? Olha, o povo da roça. Cheiro. O povo maravilhoso da roça. O povo, o todo mundo maravilhoso que a gente ama. Marco Lima, cheiro pra tu. Eita, Marcelo tá dizendo. Aquele abraço pra o meu amigo Pinha Percuta. Aê, Pinha. Grande abraço, grande abraço. O que a gente tem? Frávia Roberta já tá por aí. E ela tá no banheiro. E cueca, minha gente. Vocês sabem o que é? Então é o que é uma cueca. O que é uma cueca, Tônia? Uma cueca que é de vestir? Não, não. É o marido de... De... Frávia... Roberta. Roberta. É... Que é o marido dela? De um, Tônia. E o de vestir? Cueca de vestir é quem? É uma cueca que fica cobrindo o oitêba. E quando... Você quer deixar eu falar? Que quando dizia assim? E... Tu vestiu esse aqui, foi? Tá com catinha de cueca. Que isso aí? Vamos ver aí, Tônia, turma. Catinha de cueca. Cueca. Olha quem tá ligado aí na gente. Josi, que coisa linda vocês. Alegria de vê-los. Negra do babado ligado aí na gente. Beijos, nega. Negra do babado maravilhoso. Negra do babado é uma cantora. Ela quer que a boca dela. É que a boca dela. E ela tem um pingelo bem grande assim na gola que fica garagara, 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 pra ela cantar. Goste, tem também. Tem também, né, Tônia? Porque a gente canta. A gente canta muito. A boca da gente. Tonha, tá desolidado. Tá dizendo, Tonha, tá com a cara da cantora Cátia, de ócro. Ou não tô mais. A isocro, o isocro, Tonha, o isocro, Tonha. É, Renato, beijo. Mega beijo. Ah, vocês tão compartilhando. Vocês compartilham em Tegere, tá certo? E? Porque tem que compartilhar em Tegere. E se inscreve aí no Facebook. Tonho e Tonha Cultura Popular, tá certo? E escreve aí na nossa página, não, não, Tonha? Ou se inscreve. Se inscreve, se inscreve. Também, se tu não tiver te inscrevido. Ô, buti meu nome. Butico. Buti meu. Buti meu. Ai, meu Deus do céu. Olha, a Jô, você tá dizendo o seguinte. Quero mandar abraço para Carlos, Carlos Lira, ator maravilhoso. Carlos, cheiro, feliz dia do ator. Aí, nega do babado. E também, saúde para Fátima. Isso mesmo. Isso, Fátima Braga, né? Isso mesmo, pra Fátima Braga. Beijo, Fátima Braga. Fátima Braga, cheiro, nega do babado, cheiro. Boa noite, saudades. Maria Pivê é a minha filha. Regina Queiroz. Regina Queiroz, a ligada na gente. Regina, tá sabado ali? Tá onde? No Canadá. No Canadá. Que o Canadá dá, nós também dá. Uma boa, uma boa. Olha a minha gente. Olha essa esfera da gente. Foi tão bom. Tão bom. A gente foi para os Estados Unidos. A gente foi... Antônio, pai, a gente tá mentindo. Eu não tô mentindo, não, Antônio. Nós não foi, não. Antônio, tu tem que dizer que foi, Antônio. Por que você quer comida? Porque o povo pensa que a gente é rico e a gente foi pichado do medo. A gente foi... Quem é esse povo? Quem pensa isso? O povo que pensa. Ah, povo enganado. O povo enganado. Pra não dizer que eu tô linda. Ou tenho sabe quanto? Coisa do dia. Dois real. Não, não, peraí. Não, aquele dois real lá é meu. Não invente, não. Eu divido com você. Então... Olha o dia que pegou meus dois real que deu na minha carteira, minha gente. Que... Que neném é casado? É, casado. Então o que a senha é meu. Olha, minha gente. Olha aí. Será que você também divide o dinheirinho suado com sua mulher? Pode estar suado, molhado, mijado. Ou quero do mesmo jeito. É bom assim. Olha aí, Antônio. Olha aí, Antônio. Olha, a Eric Lucena tá dizendo o seguinte. Antônio, Antônio. Mandar um beijo e um abraço pra minha esposa Ziz Gisele, que tá curtindo demais esse vídeo. Eita. Gisele. Gisele. Beijo, minha filha. Olha, esse menino aí a gente te ama de coração, hein? Esse Eric Lucena é arretado. Que acaba arretado danado. Ela tá dizendo que... Olha, Simone Figueiredo, beijo. Eita. Simone, a diva. Ela tava numa foto tão assim, tem. Tão assim. Que ele é bonito. Aqueles cabelos, ela tão assim. E ela é... Ela é sabe o que? Ela é atora. Atora. Ela tá de parabéns. Feliz dia do atoro. Ela é atora. Então dá atora também. E você sabia que ela é Simone Figueiredo? Ih! O nome dela é Simone Figueiredo? Eu mesmo e ela tá no espetrago, Tonhão. Ah, irmão, eu não sei o qual é. O nome do espetrago. Qual é? Toda noite, nós divulga aí pro Bica. Isso mesmo. Olha, Bruno Alves Freitosa dizendo... Boa noite ao casal guerreiro Tonho e Tonha. Se Tonha baixar, eu leio o resto. É bem, beijo dizendo que vai compartilhar. Então, tem que falar grande abraço. Vou compartilhar. Compartir, minha filha. Eita, Eric. Cesar Rosa. Beijo. Boa noite. Boa noite. Xero Neide, ligadei na gente. Xero Neide é de onde? De bosto. De bosto. De bosto. De bosto dos Estados Unidos. Xero Neide, bosta é bom? É. É. Era de Xero Neide. Bosta é bom. Xero Neide. Canalhas lindos. Beijos. Eric dizendo o seguinte. Levei um tapa porque o nome dela não é Gisele. É Graziele. E ele errou o nome da mulher. É Graziele, moleque. Tá aí vindo. Eu... Claro, ele tinha que ter apanhado duas vezes. Porque como é que errou o nome da mulher? Eu que disse Gisele, tem. Ah, você olha o nome das mulheres dos outros direto. Tá aí vindo. Você quer que eu fique olhando? Olha, direito pra dizer aqui. Pra poder notar o homem apanhando. Você vai ficar agamando minha gente que eu tô de olho nas mulheres. Oi, tá de olho nas mulheres é uma coisa. Você tem que me respeitar que você me ama. Ai, eu amo. Você me ama. Eu te amo. É tua besteira que eu te amo. Olha a culpa a te entender. Xero Neide. Xero Neide. Vocês tão compartilhando tão... Tão compartilhando. Tão eu ler aí que eu não tô enxergando. Bruno, tá dizendo o seguinte. Boa noite. E madame Bezerra, produtora cultural. Maria Bezerra, minha filha. Olha a Jô, você tá dizendo. Olá, Bruno. Boa noite, madame Josimelo. Grande abraço. E Xero Neide, tá dizendo. Bosta, é bom demais. Tá vendo? Vem pra cá. Olha. Lenin e o seu filho. 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 Minha gente, Lenin e o seu filho tá apanhando da mulher direto. Ele apanha da mulher. É um sucesso essa música do Lenin e o seu filho. Olha. Olha, vamos escutar. Vamos escutar. Deixa eu dizer uma coisa tu. Tem tanta gente ali pra nós falar. Então fale. E você que tem que falar que eu não tô enxergando. Entendo. Pássimo é Pedro Oliveira, Luciana Neve. Lu, beijo, beijo, xero, padrão, Maria Bezerra, arretada. Olha, Regina, tá dizendo o seguinte. Ainda estou em Moncton. Bajona, Tonha, passa de gavar. Moncton. Monctongue, New Brookings, Canadá. Olha só. Tu aprendeste a escrever já isso, esses nomes todos, e a falar. Porque eu não aprendi, não, Tonha, ainda tá complicado. Xero Neide dizendo o seguinte. Canaia, peça aos seus amigos para seguir Xero Neide no Instagram. Manda, amigos, siga Xero Neide no Instagram. Xero Neide é uma grande artista pernambucana que faz um sucesso no caramba. Né? Lá em Bosto. É. É, essa menina é maravilhosa. Isso mesmo. Olha, Marcos Mercury, tá ligado na gente? Então é, Tonha, dê um oi pra eles, Tonha. Isso. Erivaldo Paiva, ligado na gente aí. Olha, Erivaldo tá dizendo o seguinte. Olá, boa noite. Boa noite, meu filho. Boa noite. Jorge Feitosa, ligado na gente. Olha, Mata Arthur da Mata, ligado aí na gente. Gracinha, Pepe, Poroque, ligado aí na gente. Ah, é o povo maravilhoso. Tomo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E vocês no YouTube? Se inscrevam aí, né, Tonha? É. Na nossa parna. Como é o nome da parna? Tom e Tonha. Cultura? Popular. Eita! Minha gente, minha gente, minha gente, minha gente! Obrigado, meus lindos! Vamos lá, siga o Sheromade no Instagram, siga também. Oi, a Regina tá dizendo o seguinte, vou levar um pinico pra cada um com o símbolo do Canadá. Traga mesmo, traga mesmo! Você sabia que nós usa pinico? Nós usa pinico! Eu mesmo ganhei um pinico da minha sogra, é um pinico azul lindo, azul com o do céu. Toda vez que eu vou mijar, eu penso que eu tô mijando na praia, né, Dinha? E eu, toda vez que vou fazer exercício, ou penso que eu vou tomar sorvete. Porque o meu é só naqueles potes de sorvete. É um sorvete no pinico, ave Maria! Não! O meu pinico é que é no pote de sorvete. Olha, vamos nos encontrar em São Paulo no Comédia Central Festival, olha, dia 28 de setembro, vice... Opa! Vambora, vambora mesmo! Seu Oliveira! Seu Oliveira com um monte de nome... Olha, olha! Boa noite, madame! Madame quem? Dete Pereira! Olha, madame Dete Pereira tá por aí, ligada aí na gente! Dete! Cheiro pra tu, Ana Cláudia Dantas da Silva, ligada aí na gente! Olha, olha, olha! Silva Oliveira! Um cheiro! Boa noite, prima! Érica Leão! Érica! Bruno tá dizendo... Toca a rotina do nordeste! Olha! Olha! Eu precisei... Precisei formatar um monte de coisa e eu perdi um monte de música! Um monte de música! Um monte de música! Camon! Próxima semana! Camon! Rati-pam! Camon, Rati-pim-bom! Tá vendo? É muito bom, Tonho! Tenho amigado com Camus, Ratipimbom, Tonha, minha senhora, vamos escutar a musiquinha? Rapidinho a gente volta, olha, 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 quem tô, o que, o que, eu tô aqui, eu pedi umas musguinhas e veio, olha, esse homem, minha gente, eu não sei, esse homem, a gente escuta os gritos dele aqui de casa, Tonha. Quem? Lenil Sofio, rapaz, de tanto apanhado a mulher. Por que ele apanha da mulher, por quê? Por quê, por quê? Por que merece? Alexandre Pinheiro, ligado aí. Alexandre, beijo pra Brasília. Saudade de tu, a gente ama tu, tá? Vamos escutar aí a musiquinha? Lenil Sofio, eu apanho da mulher. Dete Pereira, cheiro pra tu. Cardoso Silva, beijo. Boa noite, amores. Boa noite, Cardoso Silva. Boa noite. Gil Van Gomes, aí ligado na gente, esse povo. Maravilhoso, aqui ligado na gente. Estamos voltando. E próximo mês, setembro, estaremos de volta com o nosso forróbodor de Tonha, Tonha, na rádio. Perfeito? Perfeito. Na rádio o quê? Na rádio Pernambuco FM. Por quê? Por que fomos convidados, minha gente? Por quê? Por quê? Por quê nós estamos em Pernambuco? É, a rádio Pernambuco FM, por quê nós estamos em Pernambuco? Ai, só Tonha mesmo, só Tonha mesmo. Marilane Pescoa. Vamos lá, Tonha, vamos lá. Olha, vocês compartilham e intejarem, tá certo? E se inscreva. Compartir e intejarem. E se inscreva onde, Tonha? E se inscreva no YouTube. E o nome? Tonha e Tonha. Cultura Popular. Ei, minha gente. Dá-lhe, Lenilson, filho. Compartir. Bora embora. Dá-lhe, meu filho. É verdade, eu aponta o Rio. Ô, eu sei porque é teu barato, hein, menino? Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Minha mulher cobra de mim muito ciúme Do meu perfume que tem cheiro de mulher Eu nunca vi ciúme doido desgarrado Mas não tem coragem de bater numa mulher Eu apanho da mulher, apanho da mulher Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher, apanho da mulher Isso mesmo. Isso. Sim. Olha, quem bate o que tu tá dizendo? Homem que bate em mulher é safado porque não tem coragem de bater no homem. Tânia tá bra-bra, muito bra-bra hoje, né Tânia? Não concordo com o homem que bate em mulher. Ui, isso é sucesso. Tânia tá bra-bra. Tânia tá bra-bra. Apanhe. Muito bem. Apanhe da mulher. Apanhe da mulher. Eu deixo ela bater a hora que ela quiser Eu apanho da mulher. Apanho da mulher. Eu deixo ela bater a hora que ela quiser. Pra deixar mesmo. É pra deixar mesmo. Apanhe da mulher. Não é? Não sei. Eu não tô em você? Nada. Tô não. De nada mesmo, gente. Apanhe da mulher. Quem disse? Eu tô dizendo. Não, você tá criando essa novidade. Eu não vivo batendo em você pra você dizer que eu bato em você. Ah, Lenisso, filho é o apanho da mulher. Sucesso, meu. Tânia, eu bato em você. Quê? Eu bato em você. Quer bater em mim, não? Não, eu bato em você. Para. Eu não sou violenta. Você bate com carinho. Eu não sou violenta. Você bate em outros lugares, Tânia, com carinho. Né, Dê? Né, Dê? É muito bom. É muito bom. É muito bom com muito, muito, muito carinho, minha gente. Olha, olha, Josi Dias tá dizendo o seguinte. Tu apanha de Tânia. Eu acho é pouco. Essa Josi sei não, hein? Essa Josi sei não. Ela tá dizendo. Minha amiga. Ficaram de férias e nem vieram passar pelas bandas de cá. Minha amiga, a gente pegou um avião e a gente passou aí por cima. Foi. Foi por cima. Não foi tempo. Quando a gente viajou pra Paris. Nós não tinha dinheiro. A gente viajou. Tânia viajou pra Paris. Não foi pra Paris. Nós ficou em casa. Que que nós ficou em casa, Tânia? Nós foi pra Paris. Paris. E eu pari. 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 Cinco menino. Cinco menino. Eita. Nós só tem Toninho e Toninha. E Alexandre Pinheiro tá dizendo o seguinte. Alexandre, cheiro pra tu. Beijos de Brasília. Beijo Brasília. Brasília Distrito Federal. Beijo pra esse povo lindo e maravilhoso. Que aí... Sei não. Sei não. Esse povo é maravilhoso, Tânia. Quando tu vem pra cá? Quando? 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 Isso não sabe ainda, e vocês com partinha enterjada? Eita. Olha, vocês estão aqui no Fala que eu te ouvo. Um programa feito para os povo? Com quem? Com quem? Com quem? Com Tonho e Cutonha que é ele. Isso mesmo. Então, se liga aí. Olha, 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 olha. Quer mandar? Quer fazer o programa com a gente? Programa de segunda? Programa de sábado? Programa de domingo? Vocês podem fazer Mandar um rádio Domingo, domingo, segunda, terça Todo dia nós somos um casal De programa Nós somos um casal de programa Mas nós só fazemos programa dia de segunda Segunda De 23 horas E dia de sábado De 16 às 18 Isso mesmo, isso mesmo Um programa de rádio maravilhoso Forróbador de Tontonha lá na Rádio Pernambuco FM Aqui em Recife Recife Pernambuco, Brasil Mundo E mais o que? País Tonha é uma pessoa muito aletrada Tonha é arretada e aletrada Tonha, quem é que tá aí no Facebook com a gente? Gilvão Gomes da Silva Ligado aí na gente E dizendo o meu espetáculo Que vocês irão escrever Uxi, uxi muito bom E você será o protagonista O espetáculo será Diga o nome do espetáculo Digo Vamos comer o oiteba do Papa Figo Não? Vamos comer o cu do Papa Figo Fei, fei, feitosa Um abraço pra minha amiga Alguma coisa, alguma coisa Que Tonha passou direto Calme, Edson Tonha, desce isso aí Não quero não Porque eu tô com meus braços a dormir Ah, eu sofro Um abraço Um abraço pra você, minha querida amiga Oi, Maria Bezerra Tá vendo? Vai Tonha Olha, isso é o preço, é? É o preço da minha Isso foi Foi uma lembrança que eu recebi Da nossa amiga Sandra Monteiro Sandra Monteiro agora Está trabalhando Tá vendendo casas e apartamentos E um monte de coisa, Tonha Lá vai Tonha querer se mexer Ou se mexe o mesmo Cimento Olha Olha Valmi Edson Tá ligado aí na gente Boa noite, Tonha Manda um abraço para o grupo Baca Marteiros Mandacaru de Abrão e Lima Marleide, presidente Todos os Componentes Eita Eita, Marleide Eita, Marleide Olha Vamos voltar na rádio E levar vocês lá Pra dar uma entrevista Que eu quero conhecer A história de vocês De perto, não é Tonha? A gente não quer conhecer A história de vocês Ah, é Não é Tonha? É É isso mesmo, Tonha É isso mesmo E conhecer a sua história também Mande a sua história Pra gente E falar na rádio Falar aqui Mande a sua história E dedique a sua canção A quem você ama Qual é a canção Da sua vida? Conhecendo a sua vida, Tonha E você está falando assim Por quê? Sim Olha Tonho Tu fica batendo com a mão ali Aparecendo, vizinho Aparecendo o quê? Porque eu bati no seu peito Pois Pude, peguei no peito de Tonha Prancel Campos Marzal Está assistindo Beijo Tu só está lendo nome esquisito Prancel Campos Olha a Fabiana Garcia Ligando a gente Fabiana Lucy Maria está aqui Lucy, minha filha Tudo nas paz Fabiana Fabiana Beijo Amo vocês Bruno está dizendo o seguinte Cadê?